Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo em Los Angeles, a nossa aventura está a acabar e estamos aqui no Irundel, acho que pronunciei bem, se não pronunciei, desculpem lá o meu inglês, não é o mais forte. Viemos aqui a um evento de drag e drift, neste circuito, é o circuito mais perto de Los Angeles, vocês já podem ouvir ali os monstros a passar e vamos ver, vamos apreciar um pouco aqui a cultura americana de drag e também de drift. Aqui é a pista de drift, vocês podem ver aqui alguns. E aí E aí E aí Como vocês puderam acabar de ver aqui é pista de drift onde quem quiser vocês pagam cerca de 20 dólares e vêm para aqui fazer drift. Nós éramos para ter vindo que o Corvette mas pensámos duas vezes como é um carro alegado e não queremos ter chatices. A Hertz depois ia ver isto e não ia gostar. Iamos enviar a conta para casa e era preciso capacetes, nós não temos capacetes. Vamos aqui agora ver mais uns drifts. Vamos a enxergar agora ao Piata do Aço. O pneu já está no Pi, vocês já podem ver o Arama ali a raspar. É. Yes, Yes. Oi. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá para o Infiniti. Ok, então o Infiniti está em cima da Pontiac. Vamos para o BMW. Vamos lá, temos uma fança aqui. Vamos para o Lexus. Vamos para o Ford. E o Camaro. Pessoal como vocês puderam ver aqui, hoje estou aqui para vos mostrar um pouco da cultura americana. Temos aqui vários carros de drag, estes carros se levantam de novo. E para isto eu nem vos consigo falar corretamente. E eu vou vos mostrar aqui um pouco dos carros que aqui estão no parque à espera para correr. Temos aqui o carro do Sheriff. Vejam bem este motor. Isto deve levantar um voo do caraças. Olhem para estes pneus atrás. Olhem só o paraquedas atrás. E agora vejam, chegamos aqui e vemos aqui este Dodge Challenger SRT Demon. Já é o segundo que vemos aqui nos Estados Unidos. São 800 cavalos que estão aqui à vossa frente, malta. Dodge Challenger SRT Demon. Embora seja um pouco fora do conceito do canal, este tipo de vídeos, vocês não estão habituados a ver carros completamente transformados. Carros de drag americanos. Alguns drifts também vimos ali. Eu acho que é essencial porque uma vez que viemos aqui aos Estados Unidos da América para vos mostrar a cultura automóvel deles. Achei que era essencial vir um dia pelo menos a uma drag strip ver garros do aço a sério. Estou completamente surpreendido pela cultura deles. Há aqui bebés, há aqui crianças e realmente fantástico. Estou completamente surpreendido. Foi um sonho tornado realidade vir aqui e poder-vos mostrar tudo isto. Uma viagem que há muito eu queria fazer. Espero que vocês estejam a gostar desta aventura. A aventura está a acabar, mas vocês têm a minha promessa que vão continuar a ver conteúdo cada vez mais exclusivo e trabalhado. De modo a que eu possa corresponder às vossas expectativas. E por isso eu peço-vos para deixar aqui os vossos comentários com o que vocês gostavam de ver. Tudo o que gostariam de ver aqui no canal. Porque também é essencial ter a vossa opinião sobre os eventos que querem ver. Muito provavelmente eu não vou saber o nome dos carros todos porque, como vocês devem compreender, isto são carros completamente transformados. Mas vocês vão-me ajudar aí, vão escrever aí nos comentários. Olha para este. Olha para este arrolo de bar, meu. Olha lá o volante ali, meu. Temos aqui um Chevrolet também todo preparadinho para atacar ali a drag strip. Vejam bem este interior. Isto é só carcaça, meu. Só que nós só vemos disto nos filmes e nas séries. Mas agora podem ver aqui o vosso canal do YouTube. Temos aqui muitos carros americanos. É o que há mais aqui, como vocês podem ver. Muitos Mustang's. O que é que é aquilo, meu? Vejam bem este monstro. Isto é a vida deles, isto é a vida dos americanos. Incrível. Eu nem quero imaginar o que está debaixo deste capô. Que cena do caraças. Com paraquedas e tudo. Para ajudar a travar, abro aqui um género de paraquedas. Temos ali um Mustang agora também. Tem que aquecer os pneus. Tem que irse a conversa e danuren câmbosculo,�� leva chic. Com licmação de nãoitas em renda. Immensa de que despeis é legal. into de despeis na unions que produ тобas certas. Trぐ?.. 5.45 Fiquei completamente surto com esta arrancada Vamos lá ver se este levanta a voo também Este Mustang do Aço, meu, este vai levantar a voo Bem pessoal, acabamos aqui agora o dia Foi um dia fantástico Um dia cheio de ação Eu acho que fez todo o sentido vir aqui a um drag strip Mostrar-vos a verdadeira cultura de carros americana Vimos aqui alguns carros drag Alguns carros a fazer drift Coisas que muito dificilmente vamos ver em Portugal Que já andou ali aos tiros Espero que tenham gostado do vídeo Já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal Para ficarem tentes às novidades Deixem aqui o vosso like, o vosso comentário Já sabem, vemos no próximo vídeo Peço-me de vocês aqui do circuito de Arwandel Obrigado pessoal e vemos no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí